Oi gente, tudo bom? Olha só, hoje eu vou fazer vídeo de resenha pra vocês, vou resenhar esta base da Becca Eu fiz a aplicação e eu vou dizer exatamente o que eu achei, então se você está curioso pra saber se esta base é boa ou não É só você assistir o vídeo que eu estou dando detalhes pra vocês e vai ter post no blog também complementando este vídeo, tá? Então vamos lá, vamos começar a resenha desta base da Becca Então vamos começar a fazer a aplicação da base, tá? Como eu já falei pra vocês, esta base ela chama, aqui, Aqualuminous Perfecting Foundation É uma base da marca Becca, uma base, a base de água, tá? E a minha cor é a Fair O que que acontece com este produto? Este produto ele não tem muitas camadas, muitas, como é que se fala? Range, composições de cores São só algumas porque teoricamente ela vai se ajustar ao seu tom de pele, tá? Então é o que eu vou mostrar pra vocês agora Tá falando que é pra chacoalhar bem Então vamos chacoalhar bem, bem, bem antes de aplicar E eu vou começar a aplicação e quando eu acabar a aplicação Eu vou contar pra vocês o que que eu realmente achei dessa base Porque eu já usei ela duas vezes, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês primeiro antes de dar a minha opinião, tá? Vamos lá Depois de chacoalhar bem Aqui você vira assim Aí sobe essa travinha, tá vendo? Aí você abre Aqui E aí você pega aqui assim, olha Eu tenho essa, uma plaquinha de metal assim, ó Que você compra na casa de construção E eu gosto de colocar a base ali pra eu poder espalhar melhor Então você pega aqui, ó A base, tá? E daí você põe umas gotinhas assim Tá vendo? Tá? E daí você vai espalhar Vamos lá Eu escolhi este pincel aqui Que é aquele pincel que eu cheguei a mostrar pra vocês lá no Instagram É um pincel que eu comprei lá no site da Mimibox Eu vou deixar até o endereço aqui pra vocês Se você quiser Eu adoro esse pincel, tá? E eu acho que ele funciona super bem pra aplicar esse tipo de produto Porque é um produto assim, bem aguadinho, tá? Então vamos lá Eu vou pegar assim, ó Vou começar a espalhar, tá? Vou começar a espalhar por aqui Eu vou espalhar no rosto todo Na verdade eu vou espalhar só desse lado Porque daí vocês podem comparar um lado e o outro Ela tem uma cobertura bem leve, gente Bem leve mesmo Chegar mais perto Aqui tá sem e aqui tá com a base, tá? Dá pra ver que ela cobriu um pouco já Você pode passar mais uma camada se você quiser Né? Tá? Ó E eu acho que pro meu rosto ela fica bem amarelada, tá? A gente vai esperar um pouco Pra Ela se ajustar Ao tom de pele E daí assim que ela ajustar Eu volto pra passar desse lado então Ó, se passaram uns 10 minutos Deixa eu mostrar pra vocês Eu não gosto dessa textura Eu não gosto dessa textura Que ela fica, tá? Eu não gosto Eu vou passar agora aqui do outro lado Pra vocês verem ela No geralzão, tá? Vamos lá O que acontece é o seguinte O que acontece é o seguinte O resultado que você tem que ter o resultado que você quer, tá? Então, e o que acontece no calor Como a minha pele é seca A minha pele absorve a base de uma forma que fica horrível Então assim, eu realmente Eu acho que pra minha pele Pra minha pele seca Eu não achei que a base funcionou direito, tá? E o fato dela De a base se adequar ao seu tom de pele No caso, essa daqui é a Fair É a cor acho que mais clara que tem Eu acho que mesmo ela se adequando ao tom de pele Ela deixou a minha pele amarelada Porque dá pra Olha só Dá pra vocês verem como tá bem amarela a base Então O meu tom de pele É um tom de pele mais rosado, tá? Então Eu tô olhando pra cima Porque eu tenho um visor E eu tô olhando como Pra fazer a aplicação da base, tá? Então Como o meu tom de pele é um tom mais rosado Uma base amarelada me deixa totalmente amarela Dá pra vocês verem como Olha só Tá? Então É Pode ser interessante a base e tudo mais Mas eu acho que ela não Ela é bem do tom do vidro mesmo Mas eu não acho que Ela se adequou assim Ao meu tom de pele, tá? Ela tem Vocês podem ver Que ela tem um brilho super bonito mesmo Deixa eu aproximar mais um pouquinho Ó Ela tem um brilho, tá? Que deixa a pele Só que a minha pele tá muito amarela É Mesmo ela sendo a mais clara Eu não acho que ela se adapte A qualquer tom de pele Porque fala que ela é ajustável É uma base que vai se ajustando No seu tom, tá? No caso Eu não acho que essa base Funcionou pra mim, tá? Essa então foi a resenha da base Beca Gente, vale lembrar que assim Vocês tem que analisar várias coisas A minha pele é seca Aqui na Flórida faz muito calor no verão Eu tô usando ela no verão E eu tenho um tom rosado de pele, tá? Então eu acho que se você tem um tom mais amarelado E a sua pele não é seca Eu acho que essa base vai funcionar, tá? Então assim Procure experimentar antes de comprar Ou veja resenhas De pessoas que tem o mesmo tipo de pele Que você, tá? Ou pele oleosa Ou pele normal Pra vocês poderem comparar Porque o que não serve pra mim Pode servir pra você, tá? Eu tô dando a opinião em relação Ao meu tipo de pele Ao clima que eu vivo E veio a citação do ano Que eu estou fazendo o teste, tá? Então E o que aconteceu? Eu já usei essa base duas vezes Das duas vezes que eu usei Depois de um tempo A minha pele absorveu A base ficou uma coisa horrorosa Tá? Então se você gosta de vídeo de resenhas Por favor, deixa o seu like pra mim Isso me ajuda demais, tá? Se você quiser Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Você será muito bem-vindo Deixa o seu comentário aqui embaixo Que eu quero saber, tá bom? Gosta de vídeo de resenhas Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Porque assim eu faço muitos mais pra vocês Tá? A gente se vê no próximo vídeo então Beijo Tchau 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 Tchau